Tudo bom, pessoal? Hoje eu acabei de receber aqui uma carta de aprovação de um processo e eu quero contar dele pra vocês porque foi uma coisa totalmente diferente e pode ser algo bacana pra vocês como um exemplo, ou talvez até como você que gosta de trabalhar com isso pode ser uma oportunidade pra vocês que pode ser bem bacana. Há dois anos atrás, uma cliente entrou em contato conosco querendo fazer um processo. Ela era especializada em micropigmentação. Mais específica ainda, micropigmentação pra pessoas que fazem cirurgia. Por exemplo, uma mulher tem algum problema de câncer, por exemplo, no seio, ela vai, faz a extração do seio depois ela vai fazer um enxerto, uma prótese, com silicone ou o que for e vai fazer ali a pigmentação pra dar a mesma pigmentação de um pro outro, pra ficarem idênticos. Esse trabalho de micropigmentação, ele é extremamente especializado e este trabalho de reconstrução, vamos chamar assim, ele tem um apelo muito emocional na mulher ele tem um apelo muito de autoestima dentro da mulher e nós usamos isso no processo. A estratégia foi justamente sobre essa questão. Eu já tinha feito, e a gente costuma fazer muitos processos de qualificação, tatuadores. Nós temos aqui o mercado americano, ele tem uma porta gigantesca pra tatuadores principalmente brasileiros e europeus que tem aí uma técnica muito diferente da técnica americana. Eu fiz a minha tatuagem no Brasil, uma delas eu fiz no Brasil, a outra tem duas a outra eu fiz aqui nos Estados Unidos. A qualidade dos riscos e a qualidade do trabalho do brasileiro, ela é totalmente diferente do americano. Não tô dizendo que todos os americanos são ruins, mas a que eu fiz aqui a gente percebe detalhes muito melhores, muito mais refinados, muito mais elaborados quando você tem um profissional assim. Eu vejo, eu tenho clientes portugueses, espanhóis, alemães e a gente percebe que o europeu tem também esse dom mais artístico voltado pra traços mais finos, mais precisos, mais aprimorados do que o americano em si. Então, esse é um nicho de possibilidade que eu acho que a gente consegue desenhar muito bem nisso dentro de um processo. Mas esse caso foi bacana, voltando aqui nessa questão da micropigmentação que pode até ser comparada, de certa forma, com a questão de uma tatuagem de alto desempenho. Esse processo demorou um ano e dois meses. Nós tivemos uma RFE porque essa pessoa fez diversos cursos e esses cursos, a gente tinha que adaptar esses cursos dentro da área de atuação dela e muitos desses cursos não são necessariamente de micropigmentação. Eles vão muito pra área estética, muito pra área de fisiologia, muito pra área de foge um pouco dessa questão da tatuagem em si, da micropigmentação em si. Nós respondemos e veio a aprovação 90 dias depois que nós mandamos a RFE. Não é muito comum, a gente tem visto algumas RFEs serem julgadas até em prazos antes, outras até em prazos depois. Depende muito da diligência do agente que está com aquele processo na mão, mas essa é uma área que com certeza é muito importante vocês olharem quem trabalha nessa área, quem gosta dessa questão estética mais voltada pra um pós-tratamento, pra uma reconstrução, uma cobertura de uma cicatriz, que muitas vezes aquilo ali acaba abalando a parte emocional da pessoa. Ela, Deus o livre guarda, sofreu um acidente qualquer e ela tem cicatrizes e ela quer cobrir aquilo com uma tatuagem, com uma obra de arte. Isso é um apelo muito forte para um processo, porque obviamente você está trazendo pra esse processo não só a questão da estética, mas você está trazendo pra esse processo a questão emocional da pessoa, a questão da forma com que ela vai passar a se enxergar a partir daquele momento e que muitas vezes isso traz um benefício gigantesco emocional pra ela. Esse é um ponto onde a gente tem batido muito em cima e acaba sendo muito bacana pra processo. Quis trazer essa história pra vocês, porque eu gostei muito de fazer esse processo, gostei muito de participar desse processo, gostei muito do resultado desse processo e hoje eu quero trazer aqui pra vocês, pra gente dividir não só a alegria, mas a sugestão pra vocês também. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.